Como eu posso usar a tela em casa para proteger os mosquitos? As telas mosquiteiras são boas proteções contra a entrada dos mosquitos dentro de casa. É importante observar se elas estão íntegras, se não tem buracos nas telas que permitam a entrada dos mosquitos. Existem também mosquiteiros que são utilizados nas camas, que protegem a pessoa enquanto ela está dormindo. Esses mosquiteiros em geral protegem mais contra mosquitos que picam à noite, como é o caso daqueles que transmitem a malária. No caso do vírus Ica, assim como acontece com dengue e com chikungunya, o mosquito Aedes aegypti tem um hábito diurno. Então os mosquiteiros sobre a cama só protegem se a pessoa estiver na cama. É importante no caso de alguém que está doente e está acamado, usar o mosquiteiro sim, para que ele não transmita a doença para os outros.